Isso mesmo, vocês não entenderam errado, o nosso grande Jujutsu Infinity ganhou uma data de lançamento, então deixa eu começar com isso. Mas então, eu tô aqui nos anúncios do próprio Discord do Jujutsu Infinity e tá literalmente aqui. Jujutsu Infinity vai ser lançado para o público em algum tempo em dezembro, ou seja, tamo logo aí. Começando na próxima sexta, eles vão estar dando 100 slots de teste pra galera todo final de semana, que você vai poder entrar em uma giveaway pelo Discord mesmo. Alguns Youtubers também vão estar recebendo códigos pra galera, ou seja, tipo, vão postar um vídeo, vão falar, sei lá, escreve um, dois, três nos comentários pra você ganhar tester. E isso também vai ser outra maneira de você conseguir teste antes do jogo lançar. O jogo também vai estar em todas as plataformas, PC, celular, tablet e console, então todo mundo vai poder jogar quando ele lançar. Não se preocupem. Mas então, vamos direto pro jogo, que tem bastante coisa pra mostrar, então eu quero mostrá-las rapidão pra poder tá tudo em um vídeo. Aqui no menu ele já mostra, tipo, o pequenininho que veio, então eu vou falar por aqui. Então, tem um suporte de console totalmente adicionado agora, eles continuaram a história, agora tem a história dentro do jogo, e ela vai até o nível máximo, onde você pega a sua expansão de domínio, pelo vício você ganha uma expansão de graça. Sistema de troca, sistema de emote, o mapa aumentou e ficou melhor. Tem um boss novo, do Sukuna, Imaginary Demon. O boss do Jogo, o boss do Fingerbearer, que é aquele que é do zelo do Sukuna. Novas missões, ou simplesmente mission board, eu não sei o que você diz com isso. Expansão de domínio do Yuta saiu, a copy do Yuta saiu. Star Rage ganhou o buraco negro, que é a Maximum da Star Rage, que é o bagulho da Yuki. Tem Maximum da escada de Jacó, que é o bagulho do Yuta, né, que ele copia do anjo. Objetos destrutíveis pelo mapa, uma arma nova, isso aqui eu não sei o que é isso, que significa, provavelmente alguma arma, coisa do tipo. E basicamente é isso, aumentou o servidor e tudo mais. Mas então, o mapa aqui no meio não mudou nada, muita coisa, provavelmente o Gojo continuando a storyline. Verdade, eles adicionaram a parte do tutorial, que vocês vão ver quando vocês entrarem. Eu fui ver e é só ensinando, é tipo, o início, o início do jogo, o que fazer quando você entrar no jogo, tá ligado? Mas bem, eu quero começar vindo aqui nos boss, pra gente ver os boss novo, cara. Então é o seguinte, o Finger Bearer, como vocês estão vendo aqui, ele tem alguns dropzinhos, vai até 1% nas chances aqui. Obviamente, o item dele, né, que é pra você craftar o item garantido, se você fizer várias vezes, é, obviamente, 100%. A gente também tem, e o Finger Bearer é o boss nível mais baixo do jogo inteiro. Aí tem o Jogo, que é basicamente lá no meio da galera, depois do Mahito. Então tem a roupinha dele pra você pegar, as calças dele ali pra você pegar também, e um anel vulcão, daora. E também tem, cadê? O Sukuna, que é só no nível máximo pra você fazer contra ele, todas as dificuldades é no nível máximo, daora. Então tem as calças dele, uma jaqueta que não é dele, tá bom? Tem aquela parte do rosto que ele tem, e também o blobzinho pra você fazer o item garantido, cara. E também tem investigação nova, cara, só que investigação não muda muita coisa, é meio estranho. Então a gente tem a Cursed School, que era o primeiro que veio, junto com o Tokyo Subway. Aí sai no de motorização a Bridge, que tá aqui. E agora os últimos dois, tem Eerie Farm e Detention Center, ok? Não tem uma no nível máximo ainda, cara, mas, sei lá, eu me lembro que esses bagulho não mudavam muita coisa, sendo bem sincero. Então eu acho que, ó, como eu sei que eu vou acabar esquecendo se não fizer isso agora, vamos primeiro ver a expansão de domínio do Yuta, com a escada de Jaco no Max, e também a Maximum da Yuki, porque eu sinto que eu vou esquecer se não fizer isso agora. Então vamos lá ver isso rapidinho no teste. Ok, vamos lá. Começando então com a expansão de domínio. Eu não consigo tirar as coisas da tela por algum motivo. Beleza, vamos então começando com a expansão de domínio aqui. Eu não consigo tirar as coisas da tela, igual das últimas vezes. Eu acho que talvez tiraram, mas eu não consigo tirar os números da tela, foi mal. Mas dá pra ver mais ou menos aqui, ok? Então é o seguinte, quando você entra, tu ganha uma kataninha, tem inventário, que tu pode apertar T pra trocar, e daí sempre que você usa, você ganha um ataque aleatório. No caso aqui eu ganhei o roxo de cagada do Gojo pra usar, se bem que esse ataque demora demais pra castar, cara, foi meio bosta pra usar. Mas eu ganhei o roxo, ok? E foi pro lado errado. Mas se eu usar de novo a katana, ele troca, e eu ganhei agora pra Tinko Rush e a Flame Arrow, tá bom? Então, se eu usar de novo, eu ganho outra, e assim vai, beleza? Aí a gente tem a escada de Jacó, Maximum. Então vamos usar aqui, isso aqui é ataque novo, eu nunca vi na minha vida. Ó! Opa! Meu Deus! Caralho! Ah tá, eu achei que eles tinham morrido. Meu Deus, eles estão queimando ainda. Cê é louco, que da hora, brother. Ok, ok. Pra usar Maximum, pra quem não sabe, tu precisa de 3 tokens aqui, que é token que você ganha quando você dá Black Flash. Então, tipo, você tem que gastar esse token cheio, quando você gasta ele, que é um Black Flash, tu ganha um embaixo, que daí com 3 deles, você pode usar uma máxima, pra quem não entende ainda. Aí a gente tem também o Copy, cara. Que o Copy você chama a Arika aí, ó. Ela vai dar uma mordiscada no cara. E tipo, não dá pra mostrar muito bem aqui, mas você meio que ganha um outro item no seu inventário. E com esse item, ele vai ter meio que a última skill que o cara usou. E daí você pode usar uma vez esse ataque, daí o item some do seu inventário. que é meio merda. Eu acho que deveria, tipo, só trocar o slot do Copy por aquele ataque, até você usar. E daí volta a ser o Copy normal com o cooldown dele. Entende? Seria bem mais fácil. Tipo, aí tu não precisa ficar trocando por item do seu inventário. Mas é assim que funciona o Copy, tá? Não tem muito como eu mostrar aqui, sabe? Ok, o bagulho da Yuki é só a Maximum, que é o buraco negro. Eu quero ver se vai puxar geral aqui. Então vamos testar. Tá no meu W. Novamente, custa 3. Oh! Pelo amor de Deus! Ok, beleza. Entrei primeiro aqui no Detention Center, que é o bagulho de missão mais difícil que a gente tem no jogo no momento. Pelo visto, daria pra vir aqui? Não, ok. Eu tenho que descer. E aparece meio que o Gojo das sombras aqui, que vai ser o cara que vai me ajudar na missão. Porque, tipo, antes era o Mechamaru, agora tem ele por algum motivo. Então, ganhamos nosso primeiro objetivo, que é coletar umas cursesinhas, objetos amaldiçoados, né? Pelo mapa. Então, pelo visto, a investigação ainda tá mais ou menos a mesma coisa, que é só cumprir o objetivo aleatório. Porque esse Detention Center aqui parece que é o lugar onde tinha o Finger Bearer, tipo, onde eles tinham entrado sem querer. Tá ligado? Ah, é verdade. A gente ganha um baú sempre que eu completa um objetivo. Então, Investigation foi pro Rank E, como assim? Ó, pegamos. Dois rarozinhos, ok. Meu próximo objetivo, pelo visto, é derrotar uma Curse, um mini-boss de Curse aleatório. Tá bom? O Roxo é tão bom, cara. Carrega três barrinhas instantaneamente do meu bagulho. Oxi. Bem, não sei por que eu fiquei... Meu Deus, escuta a Curse. Não sei por que eu fiquei carregado. Mas tá bom. Tá cheio de bagulho aqui. Deixa eu trocar com o Sukuna rapidinho. A gente faz o seguinte, ó. Black Flash, Black Flash, Black Flash. Aí nós vem aqui. G. Usamos pra... Mano, o Maximum do Jogo é pra mim o mais forte do jogo inteiro. Isso aqui. Isso aqui. Ok, não executou na hora, mas todos os outros foram embora insta. Dá muito dano e dá burn ainda. Ok. Então vamos só finalizar o que sobrou desse cara aqui. Só mais um pouquinho aqui então. Finalizar essa Curse. Conseguimos. Oxi. E aí, levei mó dano. E aí, levei mó dano de graça, cara. O bicho tá morto. Nada a ver, velho. Tá bom. Vamos pegar pelo menos nosso lootzinho aqui. E... Nada de bom. Literalmente, a missão mudou pra Curse User e eu que já tava quase morto de levar o ataque do bicho que eu nem vi que tava me acertando. Spawnou um Curse User e começou a me combar até a morte. Da hora. Legal. A gente vem, taca aqui um Cargo Hall. Tiramos ele de mim. Vemos aqui. Desmantle. Beleza. Cleave. Tacamos um azul pra ele ficar quietinho. Vamos pra cima. Da hora. Black Flash. Insertamos na cara. Ok. A gente dá uma curadinha. Curadinha, curadinha, curadinha. E aí, eu morri pro Curse User. Pelo amor de Deus. Mas bem, parece que as... Os bagulho tão igual até agora. E esperei mó tempo e finalmente consertaram os boss pra eu poder mostrar pra vocês. Então vamos lá. O primeiro que eu vou lutar contra aqui é o Finger Bearer. Que é um dos novos que eles colocaram. Então tá bem ali, ó. Começou de iframe. Provavelmente vai... É, começa explodindo o mapa. Esse é o ataque que ele já tinha. O Finger Bearer já era um boss. Acho que eles só colocaram como, tipo, um boss normal, entre aspas. Então vamos ver aqui. É, ele para depois disso. Ficou de iframe. É, esse é o outro ataque que ele já tinha também. Onde ele fica spamando essas bolinhas. I love stun. Hum, ok, da hora. É o tempinho de você poder... Dar os seus ataques. Ele tá fazendo a flecha de fogo do Sukuna. Beleza. De qualquer jeito. Uxi! Mano, eu não sei se meu jogo travou. Eu levei mó soca. Ok, bem. De qualquer forma. Vamos de Hollow Purples. Que Hollow Purple dá mó dano. Eu tenho que começar de Hollow Purple porque... O cooldown dele demora demais, cara. Vai dar muito dano. Então tá aí. Eu também ganhei uma barra inteira, basicamente. Usei esse que foi errado. Era para usar o X. Voltamos. Tá stunado. Vem aqui. Usamos um azul. Saímos de perto. Usamos um Cargo Hall. Vai lá. Tem que ficar de olho. É porque ele leva stun sempre que ele termina de usar os ataques. Então tem que ficar de olho aí. Quer saber? Vou usar já expansão? Porque eu acho que ele não tem. Eu quero ver se vai funcionar nele. Ele provavelmente vai... Eu chuto. Então vamos aqui. Ele tá de iframe. Não. Ok. Ele levou stun sim. Beleza. Vamos aqui. Tacamos um blue. Tacamos isso aqui. A gente acerta um black flash. Dois black flash. Continuamos spamando aqui. Tá quase derrotado. Não. 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 Nada a ver esse cara. Só porque eu tava do lado dele. O cara faz um bagulho desse. É, mas não é difícil, obviamente. Ele é o boss mais fácil do jogo inteiro. É. Ok. Aí eu levei de graça. Então é só ficar escapando. É igual os outros bosses. Onde você escapa e vai pra cima. E derrota ele quando ele leva stun. Depois de usar algum ataque. Então vamos ver. O que eu recebo desse boss aqui? Quatro chest. Então vamos ver. Primeira. Tô com um boostzinho de luck do meu... Do meu negocinho. Vou ver aqui. Mais uma caixinha. O melhor foi um raro. Mais uma caixinha. Hum, é. Melhor foi raro de novo. Não. Nem raro. Acho que o melhor foi incomum dessa vez. Meu Deus. Esse aqui, cara. O jogo. Parece que eles fizeram muito da hora. Esse não tinha no jogo. Então vai ser literalmente... Pela primeira vez vamos estar vendo ele. Mas o que eles estavam mostrando... Ok. Beleza. Ele começa num vulcão. Que da hora. E aí, irmão? Você é louco? Vai voando, metralhando. Será que é o stun dele? Não. Ele não estava stunado, não. Ah. Ok. O que é isso? Beleza. Eu perdi meu HP já. Fica comigo aqui. Levou. Não. Nossa. Ainda bem que eu vi. Me acertou no ar. Eu estou muito alto. Meu Deus. Ok. Ok. Da hora. Da hora. E aí? O que ele está fazendo? Ah, é a metralhadora. Tá bom. Esse aqui é só correr. Só dar uma corridinha. Mano, que da hora, cara. Ok. Cargo hall. Tome na cara. Quer saber? Purple. Purple. Já estou menos na metade da vida. Vai dar tempo de colocar aqui contra ele? Errei. Tá bom, então. Dá hora. Ele literalmente esperou o meu purple acabar. Para usar o bagulho. O que ele está fazendo? De onde é que está vindo isso? Tem uma mira em mim. Como é que eu não levo isso? Brother, isso aqui é um pouquinho demais. Vou contar para vocês. É o mal que eu estou andando nele. E ele está me destruindo. Ele não leva stun. Eu não sei se eu estou fazendo alguma coisa errada. Quer saber? Void. Só porque sim. Porque sim. Porque está difícil. Também ali um monte aqui dentro. Mas a minha expansão já acabou. O que é um problema. Porque eu não faço ideia de como eu não levo isso. Olha isso. Eu levo no ar. E se eu caio no chão, cai um meteoro na minha cabeça. Eu não sei o que fazer contra isso. Fica imortal. Fica imortal. Fica imortal. Nossa senhora. Ok. Vamos tacar um roxo nele. Por algum motivo ele ficou parado. Dessa vez. Começou a metralhadora. Ok. Agora eu estou indo razoavelmente bem. Porque eu ainda não perdi muita vida. Ele já perdeu bastante. Então. Dessa vez acho que agora vai. E para fugir disso aqui. Ele faz esse bagulho no chão. Levei. Agora eu levo tudo. Tá. Tu tem que esquivar do bagulho que ele faz no chão. Porque se você levar. Você leva garantido aquelas bolas de magma que ele faz. E também ele fica quebrando a arena. E se você cai na lava que ele faz. Tu morre na hora. É. Chega a ser engraçado cara. Pera que eu vou ficar imortal pra isso aqui. E como está a barulheira aqui em casa. Que vocês provavelmente estão escutando. Eu não ouvi que ele estava usando a expansão de domínio. Então agora a minha chance de ganhar foi embora. Acredito eu. Mas vamos tentar né. Esperando esse último aqui morre. Vamos continuar tentando aqui. Ok. Eu não sei nem o que ele está fazendo. Está tudo vermelho. Meu Deus. Bro. Brother. Ele fez o meteoro. Eu tenho que quebrar. Mano o meteoro tem vida. O meteoro. Meu. Irmão. Que da hora cara. Isso que eu tinha visto que eles tinham feito. Eles até fizeram uma escadinha pra tu conseguir chegar até lá. Que da hora cara. Deu tempo. Deu tempo. Deu tempo. Deu tempo. Calma. É só eu ganhar dele agora. Enquanto a martelada rola de fundo. Calma. Calma. Dá pra ganhar. Dá pra ganhar. Dá pra ganhar. Hã? 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 Beleza. Aqui. Puxamos ele. Espancação. Raiz e kick. Beleza. Vamos perto. Calma. Hã? Hã? Black flash? Hã? Agora esse roxo aqui vai fazer um estrago. Vai lá roxo. Nossa. Que fez um estrago mesmo. Que... Ele tinha tipo 8 mil de vida. Eu tava em 3 mil. Porque ele levou na... Meu Deus. Ok. Esse boss ficou da hora. Tá bom. Esse aqui. Mano. Eu acho que esse aqui foi o meu favorito em questão de uma luta. Beleza. De boss dentro do jogo no momento. O Toji provavelmente tá em segundo. O Dagon em terceiro. E por último o Finger Barrier. Porque o Finger Barrier é o mais simples possível. E vamos agora no que pode ser o pior de todos. Que é o Sukuna, cara. Tá bom. Eu sei que tem o comando barra buff. Quero ver se funciona. Funciona? Cê é louco. Ele pega e usa todos os buffs possíveis que você tem no seu inventário. Que você dropa de boss assim. Que vem naqueles baúzinhos. Então vamos lá. Vamos lá. Tá na hora do Sukuna. Vamos ver se ele é bom mesmo. Todos os bosses tem uma animação pra chegar. Ok. Ah, é tipo... No. Ok. Eu não sei. Mamãe. É tipo... No. Não, achei que eu ia levar aquele ali. É tipo o daquela luta lá. Ah, e o Sukuna leva stun. Beleza. Então isso é muito melhor. Mentira. 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 Ok. Interessante. Errei. Bom. Bom saber. Bom saber. Vou nem chegar perto aqui. Tacamos isso aqui. Como? B. Não, vou ficar imortal. Cara nem sabe o que ele vai fazer. Ele deu um pulo e caiu no chão imortal. Sei lá. Ok. Tacamos aqui, ó. Bim. Acertamos e ganhamos. Sai, querido. Sai, querido. Sai, querido. Vai ficar aqui stunado. Black Flash. Desmantelar. Saímos de perto. Tacamos o Cargo Hall. Não, 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 não. Não, não, não. Vai acertar, não. Ok. Blue. Uhum. Aí dou o Switch com ele. Meu Deus. Olha o tamanho disso. O tamanho. Ok, eu acho que provavelmente todos os boss usam expansão de domínio. Então eu vou considerar que provavelmente o Sukuna é o mesmo. E vou segurar a minha. Ok, tá bom. Esse provavelmente piora o ataque dele. Cara, o jogo tava mais difícil, sendo bem sincero pra vocês. Ou é porque eu não tinha entendido muito bem, mas o jogo tava bem pior, cara. Em questão de... Ok. Vamos lá. Agora é a hora. Agora é a hora, Sukuna. Então manda. Uhum. Nossa, eu deveria ter apertado. Calma. Não posso perder pro Sukuna. Ah, ok, ok. Pelo menos isso. Meu Deus. É, mas ele tá ferrado, porque acho que a poção Dumas que eu tomei com o buff me deu muito mais foco. Então eu tenho dois Black Flash, o que significa que eu tenho a minha Maximum pra usar do Diogo, o Meteoro. E o Meteoro dá tipo assim 20 mil de dano. É um bagulho absurdo. E eu tenho mais um roxo. Então, né. Vamos começar com o roxo. E eu finalizo, nossa, na desnecessário, o que eu vou fazer depois, que é tacar um Meteoro na cabeça dele ainda. Foi. Quase morreu com isso. Deu 8 mil de dano. Olha aqui, Sukuna, pra tu, ó. Só pra tu ficar esperto, ó. Receba isso aqui na sua cabeça, ó. Bim. Pou. Meu Deus, desnecessário. Ok, o Sukuna foi de primeira, mas eu tinha buff, né, comparado ao Diogo. Mas vamos ver então. Sukuna me deu. Hum, Turuac, Vokvinho. Ok, Master Scroll. Não é tão ruim. Pelo menos é alguma coisa. Dá pra usar pra upar skill. Nada de bom aqui. Só buffzinho e XP. Hum, um gatinho pra pegar mais sorte. Da hora, da hora. E por último. Melhor. Oh, oh! Nossa! Das roupas que eu tenho, é literalmente a nível mais alto que tem. Essa aqui do Sukuna. Nível 360, Special Grade. Ela tá 25 de Technic, 25... Basicamente 26 e 26 de Technica e Força, mais 60 de Vida. Aqui eu tô usando a de Special Grade. Que dá 42 em Technica e 28 em Vida. Então, eu prefiro ter mais Technica, cara. Porque o que eu mais uso é a minha Technica. Eu não sou tanto de Ahsoko. E não acho que a vida vale tanto assim. Mas deixa eu ver aqui, ó. Venet. Só pra nós ver. É, não dá pra ver porque ela é tipo um Haori. Ok. Então, basicamente, essa aí foi a atualização, tá? Quando eu tentei gravar, literalmente eu não conseguia derrotar nenhum boss. Porque os boss não estavam spawnando. E daí, quando eu fui no Detention Center, ainda morri. Pra tu ver como é que é o bagulho. Mas, pelo menos, deu pra mostrar no fim. E também agora, né, passar a informação de que o jogo sai mês que vem. O que é muito bom. Mas, espero que vocês tenham gostado. Mas então, gente, deixem like ou deslike, caso tenham gostado ou não do vídeo. Também se inscreva no canal. Ou se já for inscrito, por favor, cheque se você ainda é. Porque às vezes o YouTube se inscreve sem motivo nenhum. Também ative o sininho pra ver sempre a hora que ele posta. E o Adrien ativa o sistema de membros do canal do lado do botão de se inscrever. Tem os prêmios bem legais por um preço bem acessível. E obrigada a Rob, Zbex, MHOC, LivelyK e a Karui por serem membros de nível homúnculo do canal. Que é a maior de todos e a melhor forma de ajudar o Adrien. Então é isso. Eu vou me retirando. Um grande abraço. E fiquem muito bem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho